Vem lá tchau, vem lá tchau, vem lá tchau, tchau, tchau Vem pra favela, vai, vai, fica dordinha, vai, vai Então vem sentando aqui Testes e olha, tem partidão Pelo tchul, pelo tchul, pelo tchul, pelo tchul E aí seus malucos da Como Verde, irmão, tá tudo maravilhoso? Galera, antes de mais nada, já deixa o like aí embaixo Pra daqui uns dois anos, talvez, eu conseguir pagar essa fantasia Se tiver mais que uns 100 likes, eu já tô mais feliz do que se eu tivesse roubado a casa da moeda Na verdade não, mas tô feliz do mesmo jeito Então deixa o like aqui embaixo pra eu poder fazer uns vídeos mais bem produzidos Pra vocês, seus lindos, maravilhosos e de bonitos, muito bonitos Caralho, essa roupa é muito quente Vocês já viram lá, Casa de Papel? Que sério, hein meus amigos, que sério Eu comecei a ver um dia, terminei dois dias depois, nem banho eu tinha tomado Eu já devia estar mais fedido que o povo da série Que passa vários dias dentro de um banco, preso dentro de um macacão, sem tomar banho Meu Deus, nossa, que caatinga Mas a minha falta de banho não é o assunto desse vídeo Galera, vocês sabem que a minha mente funciona um pouquinho assim, fora da casinha, certo? Então aí eu já ficava assistindo a série, arquitetando meu próprio roubo à casa da moeda Não, mentira, porque do jeito que o Brasil tá fodido é capaz de você colocar pra imprimir nota e sair uns boletos Eu comecei a imaginar como seria a Casa de Papel se ela fosse uma série brasileira Começando pelo nome, que provavelmente ia ser a Casa da Moeda Mas que também a gente pode pedir pros caras que dão nome lá nos filmes da Sessão da Tarde Dão nome na série, aí ficaria um negócio tipo A Casa da Bufunfa É dinheiro pra Dedéu Um assalto do barulho Porra, puta nome de série, me contrata, Netflix Não E pronto, já resolveu o problema do nome Agora, a trilha, a trilha já veio pronta Porque esse país é o país da música boa É o país da música topzera A gente não precisa pensar na trilha Porque o ícone MCMM já deu ela pronta pra gente Só que é vral, só que é vral, vral, vral Olha esse clipe, mano Os caras refizeram o cenário da série pra gravar o clipe Isso é louco Parabéns, Condila Parabéns Não é seu aniversário, mas mais parabéns do que se fosse Agora, nome resolvido, trilha resolvida Vamos pros personagens Eu particularmente acho que no Brasil o plano não podia ser arquitetado por um professor Um, porque ele ia querer aplicar a Báscara no assalto E dois, porque se tem uma coisa que a polícia gosta de bater aqui no Brasil É preto e professor Então não vira arriscar Então pra não correr o risco da polícia ou do governo impedir o assalto O assalto tem que ser arquitetado por um deputado E um deputado do PSDB Que se não é pego lá na Lava Jato Mas enfim, temos o deputado do PSDB arquitetando o plano E temos todos os outros bandidos que vão ter nome de cidade igual a nossa série Só que eu acho que não tem necessidades ao redor do mundo Tem necessidades importantes do nosso querido país, Brasil Portanto, teremos oito assaltantes Sendo eles Vitória do Xingu Campina Grande Campos dos Goitacazes Mandaguaçu Cambará General Carneiro Osasco E o Rio coloca Petrópolis Pra valorizar o interior também Fala pra mim se essa cena não bota um medo no refém Olá, meu nome é Campo dos Goitacazes É, talvez não bota tanto medo assim, mas pelo menos tem umas fotos de igreja bonita E só pra finalizar, eu só mudaria uma coisa na roupa dos bandidos A cor da roupa pode ficar a mesma, porque a cor tá legal pro roubo Mas o que eu mudaria da roupa são as máscaras Porque olha pra cara de Dali Ele é um cara maneiro, tem um bigode maneiro Mas ele não representa o povo brasileiro O Brasil já tem o criminoso favorito dele que ele ama mais que tudo Que é o ícone Zé Pequeno Agora sim a gente consegue colocar uma pressão na casa da moeda Fazendo ele ficar com medo de verdade Dali é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Então é isso galera, se você gostou já deixa o like embaixo Se inscreve aqui no canal E deixa um comentário falando se você gostou Se você quer mais vídeo assim E passa esse vídeo pra um amigo seu Pra ver se esse canal se expande mais pelo universo aí E vote sempre aqui que sempre tem vídeo novo Quase sempre É isso, não esquece o like Um beijo no canto esquerdo do Cori Reino Diagonal e tchau Ah, e no Brasil não ia ser patrocinado por Estrela Galícia não Que isso aí é cerveja de rico, mano Aqui é tubão de corote com dóli guaraná Isso aí Isso é o sabor brasileiro de verdade Agora tchau de novo Tipo Teletubbies Clinta no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clinta no Rode Store E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco, bravo, bebê de irmão Sei que eu pareço louco, mas sou legal Vem que vai ser mágico te ver aqui Número Número Tchau, tchau.